Olá, começa agora pra você nesta terça-feira, dia 2 de março de 2010, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos. Port Authority instala câmeras com alarme no aeroporto de Newark. O Port Authority of New York e New Jersey instalou alarmes nas câmeras de vigilância do Newark Liberty International, que alertarão imediatamente os seguranças se o equipamento falhar. Além disso, o órgão iniciou uma auditoria ampla nos processos de segurança em todos os aeroportos da região. Tais ações são resultado do incidente ocorrido mês passado, quando um estudante de biologia burlou a segurança para dar um beijo de despedida na namorada em uma área restrita do Liberty International Airport. Comissários do Port Authority reuniram-se com toda sua administração esta semana em Manhattan, Nova York. Presidente do New York Transit quer evitar aumento de passagens e pedágios. Segundo o artigo do New York Times, apesar da crise financeira, o representante do Metropolitan Transportation Authority disse que pretende evitar aumentos nos valores de pedágios e passagens em transportes públicos. Jay Walter, presidente do órgão, comentou o assunto durante uma coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira do dia 24 de fevereiro. Ele disse que durante essa situação tem sido sua intenção segurar essa agenda de aumentos. Ele disse ainda que acredita que ter uma agenda regular de aumentos é preferível que aumentar passagens e pedágios em outras circunstâncias. Funcionário postal é acusado de roubar gift cards e DVDs em Newark, New Jersey. Na última segunda-feira do dia 22 de fevereiro, um funcionário do United States Postal Service foi preso sobre a alegação de ter roubado US$ 500 em gift cards e DVDs das correspondências que ele deveria armazenar na agência central de Newark, New Jersey. O réu também foi visto vasculhando correspondências do senador estadual Ronald Rice várias vezes no mês passado. Kevin Jones, de 56 anos, funcionário há 27 anos na empresa, é o quinto empregado preso sob acusações de roubo desde que a promotoria pública e o US Postal Service instauraram uma investigação conjunta no combate ao roubo envolvendo funcionários nas agências do condado no verão do ano passado. O réu foi acusado de roubo em terceiro grau e recebimento de mercadoria roubada em terceiro grau. Atualmente, Jones encontra-se detido sob fiança de US$ 10 mil e enfrenta cinco anos de detenção, caso seja considerado culpado. E o Notícias Diárias desta terça-feira fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã com muito mais pra você. Até lá! E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias Obrigado.